Olá, meu nome é André Garrucini, eu sou diretor de estratégia de vendas na Cast Group. Certamente você já se deparou com a necessidade de ter uma solução de gestão empresarial alinhada às melhores práticas do seu segmento de negócio. Algo que combinasse governança com flexibilidade para enfrentar os desafios característicos da indústria de bens de consumo, em especial alimentos, bebidas e medicamentos. Conseguir gerenciar um grande mix de produtos, a alta variação de demanda, o controle dos prazos de validade, tudo isso com acesso à informação de forma fácil e em tempo real. Pensando nesses desafios, a Cast Group criou o Cast CPG Enterprise, um pacote que entrega o máximo do SAP S4HANA com uma camada própria da indústria de bens de consumo. É a melhor e mais inteligente solução de gestão empresarial do mercado, somado a um conjunto de aceleradores e muita, muita experiência da Cast Group no segmento. Ah, e tudo isso qualificado pela SAP. O Cast CPG Enterprise é uma solução completa para atender todas as áreas de negócio, passando por suprimentos, estoques, produção, qualidade, logística, finanças, incluindo as entregas contábeis da legislação brasileira. Na suíte inteligente do SAP S4HANA, temos o core digital necessário para alavancar a gestão da sua empresa. Visões financeiras, como o DRE, por exemplo, em tempo real e sem a necessidade de aguardar os fechamentos. Análise de estoques e necessidades de suprimentos instantâneas com o novo MRP Live. Acesso simples às informações operacionais e analíticas em uma mesma tela, seja no seu computador, tablet ou smartphone. A Cast Group complementa essa suíte com aceleradores específicos para o segmento de bens de consumo, resultado da nossa experiência com mais 17 negócios SAP S4HANA no Brasil. Os aceleradores facilitam o dia a dia das áreas e reduzem significamente o tempo de implementação e estabilização da SAP S4HANA. Os principais aceleradores entregues no escopo do Cast CPG Enterprise são para a área de logística e manufatura, monitor de recebimento de mercadorias por posição, automatização de apontamento de produção e o monitor de gestão de expedição. Para a área de vendas, aplicativo de força de vendas para entrada de pedidos e um cockpit para apuração de comissões, tanto de vendedores quanto de representantes. E na área financeira, gestão de cobranças e aprovação de crédito. Falando em números, o Cast CPG Enterprise na suíte SAP S4HANA irá lhe ajudar a reduzirem até 10% os custos totais de fabricação, reduzirem até 30% os níveis de estoque e alcançar até 15% de redução nos prazos de entrega. Para saber mais, benefícios e outras informações sobre o Cast CPG Enterprise, acesse a página da nossa solução e entre em contato com um dos nossos especialistas. Legenda Adriana Zanotto